Oi gente, tudo bem com vocês? Salve Maria e Viva Cristo Rei e hoje é o dia do Cristo Rei, hoje é domingo já fomos pra missa, tô aqui dentro do carro porque meu marido foi buscar comida, né? Nos jantar foi take out hoje, foi algum restaurante comprar comida pra gente jantar hoje. Então quis gravar aqui pra vocês pra falar sobre as mães, as queridas mães de muitos filhos que levam as crianças pra santa missa, né? E vocês estão de parabéns que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E eu tenho grande admiração pelas mães de muitos filhos porque elas são fiéis fiéis aos seus maridos e fiéis a Deus fiéis em sua missão né? Que Deus lhes deu, né? De de ter essa abertura a vida, né? De não evitar filhos de ter muitos filhos como Deus planejou para aquele casal, né? Então vocês estão de parabéns e queria falar um pouquinho sobre as mães da minha paróquia, tá? Então na minha igreja onde eu frequento e assisto a missa tridentina todos os domingos, graças a Deus então há muitas famílias numerosas muitas famílias numerosas de de mais de cinco filhos seis filhos sete né? e então e observo a atitude das mães durante a missa elas dão total atenção aos filhos e isso é um grande sacrifício porque muitas vezes ela quer eu vejo que ela quer prestar atenção à missa ou ela quer rezar né? mas ela tem que tá com atenção cem por cento com as crianças né? pra explicar as crianças o que tá acontecendo ali no altar não é? e também disciplinar também as crianças durante a missa né? pedir silêncio né? entendeu? então ela não tem um minuto de de sossego né? entendeu? porque a atenção dela está sempre voltada para os filhos né? disciplinar não deixar as crianças fazer o que quiser durante a missa entendeu? pedir silêncio explicar ela é uma catequista na prática ali né? eu acho eu tenho grande admiração é pelas mães de de muitos filhos filhos ou mesmo aquelas mães que tem poucos filhos mas que estão ali sempre catequizando as crianças né? muitas vezes é ali é lá mesmo é na na missa né? mas ela sempre está em silêncio ela não vai para lá não ela fica em silêncio leva um livrinho de ilustrativo né? assim com a bíblia com muitas figurinhas porque as crianças gostam de de livro com né? com é com ilustrações e e também não só isso que devem levar as mães devem levar a bíblia ilustrativa e também o missal ilustrativo né? para explicar todas as ações todos os movimentos que o padre faz na na ali na santa missa então eu aconselho as mães a levarem esses livros né? para as crianças pequenas para para elas terem maior atenção parece que o meu marido já chegou aqui tá ali então é isso gente vou deixar tem um trechinho aqui da de uma das mães que estava que eu observei né? observei com admiração até logo gente ficam todos na paz de Cristo tenham todos uma ótima semana até logo vai vai que terem 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 Obrigado.